Olá, meu nome é Lucas Martins do canal Aprender e Construir. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E nesse vídeo eu vou te explicar como fabricar uma gaveta. O passo a passo da fabricação de uma gaveta, para que você entenda todos os processos e consiga fabricar sua gaveta de uma forma muito prática e uma gaveta bem resistente também. Me acompanha no passo a passo. Depois de cortado as tiras, nos tamanhos que nós precisávamos para poder montar a gaveta, eu fiz o rebaixo, diminui a altura da contra frente e da peça posterior. Diminui 15 milímetros na contra frente e na peça posterior para poder servir de âncora para prender o fundo da gaveta. Depois eu regulei a serra para 13 milímetros de altura, que é onde eu fui fazer o rebaixo nas laterais da gaveta. E esse rebaixo vai ter 7 milímetros de profundidade com 13 milímetros de largura para servir de âncora. Então, depois de feito os rebaixos na gaveta, nas laterais da gaveta apenas, ele ficou dessa forma. Com esse dente apenas na lateral. Depois de cortado todas as peças, foi feito o fitamento de todas elas. Depois do fitamento, o refilo das peças. Então, é feito o destopamento da fita de borda nos topos da peça. E depois o refilo, eu utilizo a lâmina para iniciar o corte da fita, do excesso dela e a costa do estilete para poder fazer o refilo, porque ele já faz o acabamento e evita que o estilete ele deslize, corte o topo do MDF e fique a marca. Então, depois que você definiu a medida das peças, você cortou as peças, fez o rebaixo na gaveta, fez o fitamento, agora vem a parte da montagem dela. E a montagem é bem prática e bem simples. O que eu recomendo? Que você, para a montagem, mantenha sempre em uma superfície plana e reta. Eu aqui vou utilizar um pedaço de MDF em cima da minha bancada, porque tendo uma base plana, você consegue tanto deixar a gaveta alinhada e também facilita na hora de você encontrar o esquadro dela e deixar a sua gaveta bem esquadrejada. Eu gosto de sempre que eu vou montar a gaveta, eu apoio uma peça embaixo do fundo da gaveta, porque como eu faço esse recuo, o rebaixo lateral com 7 milímetros, então o fundo é apoiado nessa peça e aí me ajuda na montagem. E essa montagem você pode utilizar também um gabarito para montagem ou um gig, um gig de união de cantos. Nesse caso eu não utilizei, mas você pode utilizar também para poder facilitar o alinhamento da lateral com a contra frente e a peça posterior. Então depois que eu fixei o primeiro parafuso, virei a peça para cima para poder você visualizar melhor e atente que eu sempre faço um pré-furo e depois coloco o parafuso. Sempre um parafuso só em cada fixação, porque o parafuso centralizado, depois que a gente colocar a corrediça, a corrediça cobre o parafuso e depois a gaveta instalada no lugar, você não vê parafuso na instalação dela, nem na lateral e nem na vista superior da gaveta. Então fica uma gaveta mais limpa, sem tapa-furos aparentes. E o fundo da gaveta eu sempre faço ele com 3 milímetros menor do que o espaço que eu tenho. Sempre confiro o esquadro, prendo primeiro o fundo na peça posterior ou na contra frente, fixo ele ali. Depois que eu fixo o fundo na contra frente ou na peça posterior, aí eu vou conferir o esquadro da gaveta para poder prender o próximo parafuso do outro lado. Como a gaveta já está no esquadro, então eu faço todas as furações, prendo o primeiro parafuso e depois de prender o primeiro parafuso, eu confiro o esquadro para saber se a gaveta toda está no esquadro, porque o fundo da gaveta é o que segura o esquadro dela, é o que segura a estrutura. E aí depois que a gente colocar todos os parafusos, finalizamos a montagem dela. Então essa para mim é a forma mais prática de fabricar a gaveta, né? Como eu mencionei, um parafuso só e centralizado, porque quando a gente colocar a corrediça aqui, ele vai cobrir e o que dá o esquadro e a sustentação à gaveta, na verdade, é o fundo dela. Por isso que eu prezo sempre por fazer o fundo rebaixado e sempre rebaixando a lateral, porque quando você olhar a gaveta de lado, a corrediça vai estar cobrindo aqui, você não vai ver parafuso algum e a frente, ou desculpa, e a contra frente e a posterior, a gente faz ela menor, para que quando a gente parafusar aqui o fundo, ela fique bem estruturada. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, mas deixa aqui o seu comentário, se te ajudou, se você faz de um outro jeito, interage aqui, se você gostou do vídeo, curte, compartilha com seus amigos e não esquece, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, para receber sempre notificação, quando um vídeo novo for publicado. Então, vejo você no próximo vídeo, e até mais!